Machado, eu tô olhando aqui imagens na Globo News, lá tá todo mundo empolvorosa porque tá tendo uma operação da Polícia Federal lá no Congresso, né, contra o senador Marcos Duval, né, o Machado. Fiz esse gancho também porque você quer trazer a ofensiva do ministro Alexandre de Moraes, porque tem julgamento contra Bolsonaro na semana que vem. Dia 22 é o julgamento que é a pedra mais cantada dos últimos tempos. Bolsonaro será condenado? É, condenado é inelegível, né, como o Claudio Humberto, colunista lá da Rede Bandeirantes, falou um negócio hoje de manhã que eu achei muito interessante o termo que ele usou, até os azulejos de Atos Bulcão em Brasília sabem que Bolsonaro vai ser condenado semana que vem. A pedra cantada não tem julgamento, né, existe uma, vai proferir uma decisão, né, algo absolutamente contra o Estado Democrático de Direito. Não, não tô dizendo que Bolsonaro deve ser condenado ou não, tô dizendo que ele já está condenado antes mesmo desse julgamento ser aberto, né, O que significa que ele não tem, de fato, um processo legal em trâmite, né, isso não só na justiça eleitoral, mas este procedimento ele tem permeado todo o judiciário brasileiro. Decisões absolutamente, assim, sem qualquer parâmetro legal, sabe, na justiça eleitoral, na justiça penal, na justiça civil. Então, é um momento muito perigoso que nós estamos vivendo, sabe, hoje de manhã eu tava até pensando se a gente tá rumando pra ser uma Turquia, né, A gente tava com medo de golpe de Estado, bem, eu não acreditava muito nas possibilidades, mas se falava muito de golpe de Estado no ano passado, E hoje eu vejo uma corrosão das instituições democráticas num ritmo muito mais acelerado do que tava acontecendo até ano passado. Essa eminente condenação do Bolsonaro deixa isso muito claro. Se ele vai ser condenado ou não, isso deveria tá resguardado dentro de um processo legal. Na verdade, não tem processo legal nenhum. O Marcos Duval, ele fez um ato kamikaze alguns meses atrás e agora tá pagando o preço disso, né, Ele se arrependeu do que fez, eu não sei se o que tá acontecendo com ele foi o primeiro movimento de participar de uma suposta reunião golpista, Se foi o segundo movimento de denunciar essa reunião ou o terceiro movimento de se arrepender de ter denunciado a reunião, né, As coisas em Brasília, elas estão tão amalucadas que a gente não tem nem ideia do porquê que ele tá sendo investigado, Se é por causa do primeiro, segundo ou terceiro atos, né. E o terceiro ponto aí dessa discussão foi eliminar do Toffoli, né, do Dias Toffoli, liberando o Tacladurã pra vir o Brasil. Vai lá. Sem risco de prisão, sem nada. Único e exclusivamente pra dar um depoimento contra Sérgio Moro. Deu um salvo conduto, vamos dizer assim, o Tacladurã pra vir aqui e fazer um depoimento que pode complicar ainda mais a vida do senador paranaense, Que é, na verdade, o grande intuito do STF depois de ter caçado o mandato de Deltan Dallagnol. Agora, no campo político, o STF está todo orientado pra caçar também o mandato de Sérgio Moro, que deverá acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC no Expresso da Tarde, De segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá. E aí, curtiu esse conteúdo?